Amor, eu estou caçando. Amor, eu estou caçando. Está caçando, amor? Estou caçando você, minha vida. Ah, sou. Coisa linda. Coisa linda. Pessoal, mais uma vez, a gente estava andando, resolvemos, vimos um trilho e resolvemos parar. Olha ali, amor, estão acabando ali. Olha, a gente tem uma barra. Ui, cuidado, vida. Olha, sinal de fogo. Muito fogo, né, amor? Um riozinho bonito, aparentemente esse rio aqui é Rio do Ouro, hein, amor? Esse aqui é Rio do Ouro, achamos uma cabana aqui. Um abração para o seu... Opa, mas levou um susto aqui. Viva do céu, vem cá. Hum. Olha aqui. Olha o senso aí. O que é isso aqui? Rapaz, olha aqui. Um banco, uma barraca, um cobrir de vórticas, que não me esquece. E... A gente só sabe que tinha muita casa pelas beiradas aí antigamente, pessoal. E a gente vai andando, vai pegando alguma informação e vai entrando no mato adentro, caçando, né, amor? Sim. Achei, deve ser de pescador, né, amor? Com certeza. Um abração lá para o seu Carlos Maia lá. Para todos os canais de turismo aí, em geral. Para os meus amigos Tony. É para o canal Quero Aprender. Para o Gustavo. Para o Gustavo do Uruguai. Para o Tonico. Para o Tonico, para a Crau Aventuras, também para a... Eli, para a Ivetinha. Para o pessoal em geral aí, né? Para o litoral. Pai e filho. Para o país, cada um de vocês aí. Está com o rio bem promissor aqui, ó. Dona Maria Madalena, beijo sua linda. É para a Dona Maria da Luz Machado. Um abraço, coração. Ai, que lindo. Para o pessoal da Bitonex, lá para o Nearsão da Bitonex, para o Gordinho da Bitonex, o Edilson da Bitonex, para a Grace do Bitonex. Para os internautas. Para os internautas, um abração para o meu coração. Para o pessoal da Argentina, do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Portugal. Obrigado pelo carinho, pessoal. Pessoal do Nordeste. Ó, já sei aqui, ó. Sujeirinha na natureza, tem retirado a natureza. Olha aí, pessoal. Não tem que resolver entrar a mata nem aqui para fazer um. Eu vi vezes que são as casas aqui para trás, aqui, ó. Ali, aparentemente, aqui era uma lagoa, né? Eu conheço como lagoa. Eu conheço como lagoa, né? Eu conheço como lagoa. Então, a gente vai entrar aí para entender que tudo é uma raiz, hein? Ai, ai, ai. Achou bem, se não achou a mente, vale a aventura. Partiu também. E aquele negócio, amor. Quem assistiu nossos vídeos, dá, deixar o like lá e comentar, né? Ajudar nosso canal a alavancar, porque nossos vídeos estão parados, né, amor? É isso aí, pessoal. Eu não vou comprar o YouTube, não. E nem os internautas. Ativem o sininho, pessoal. Toda vez que a gente colocar vídeo novo, vai aparecer para vocês aí. Tá bom? Aqui para a mata, amor. Há muito bambu aí, ó. Ah, é verdade. Mas é isso aí, pessoal. Achamos alguma coisa e chamamos vocês. Chegamos ao nosso ponto de visão aqui. Ponto de visão. Aqui moravam sete famílias, sete enforcados, três degolados e quatro decapitados. Sangue de Jesus tem poder. Partiu. Oi. Mas é verdade mesmo, amor. Estou te falando. Não sei. Só disse que esse rio aqui, ó. Só sei que foi assim. Você viu ali o rio ali, aquele poço ali? Aham. 450 metros, só de barranca. O poço? Eu ri e depois vou mostrar. Não sei. Não sei que foi assim. Vamos ligar nosso aparelhinho, amor. Vamos lá, Jacó. E achou alguma coisa, achou que vamos fazer. Partiu. O que é isso aqui? Eu acho que é uma latinha. Vamos ver o que é? Vamos, né? Eu já vi outro negócio ali. Eu também já vi ali, ó. Uma garrafa. Uma garrafa ou outra lá, ó. Outra lá. Cadê? Olha a natureza lá. Eita. Olha aí. Vem aqui. Viu como é uma latinha? Uma nota de 50? Aparentemente, é. É que é nota do pessoal. Uma tampa de berita. É isso aí, ó. Muita Kátia envolvida. Metar? É, tá aí, né, amor? É, metar. Se a Maria viver, eu vivo. Porque amo você, meu filho. Você sabe disso. Será que é outra? Deve ser. Uma bela? Bela tampa? Aqui, tá aqui, ó. Cadê? Tem que voltar lá no carro, amor. Achei. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Um pingente, ó. Achei um elefante. É um elefante, amor? É um elefante, a tromba. Achei um elefante no Brasil. Quem viu, esse não sumiu. Achei debaixo de um pavio. É isso aí, pessoal. Se não me alguma coisa, chamamos vocês aí. Não, e ele é brabo ainda. Vem. Vamos, vamos, a captura. Já tá cometendo o cabão o negócio aqui. Claro que já. Achamos cinquenta garrafas. Já uma tampa, um elefante. É interessante. Vamos lá pra baixo aí, ó. Porque a gente tem que cuidar naquele poço, sei lá, do Canabá. Atravessando o Brasil, a gente passa um pouquinho. Opa. Olha o tamanho da garrafa de biriba aí, ó. Rapaz do céu. Olha só. Coque branco. É da boa, né? Vamos deixar aqui pra tirar da natureza. Fazer isso aí, pessoal. Se achar alguma coisa, chamamos vocês aí. Partiu. E vamos cuidar do nosso meio ambiente aí, porque estamos vagando muita sujeirinha pra trás, né, amor? Isso aí, pessoal. Bora lá. Olha, amor. Ali na frente ali é uma bigarra. Ui. Opa. Ó, vê que vai cair e senta. Ó. Será que é moeda, amor? Nossa. Vamos agitar aqui. Ó, um sinalzinho aqui, ó. Ó. Eu vou colocar. Com licença aí, dona Pombadilha, o senhor enxu. Com licença aí. Oi. Eita. Aqui, amor. Achei. Isso aqui é... Eu sei lá. Será que acabou? Tem mais alguma coisa aqui, amor? Aqui, ó. Bicicleta. Achei, amor. Achei uma bicicleta, mas não vai embora de abelmo aí, mãe. Gente, é a bicicleta do Jaiminho. Achei. Achei uma bike. Será que tem mais alguma coisa aqui? Ixi. Amor, não é igual a bicicleta do Jaiminho do Chaves? Eu não sei. Se a gente tem a peça, você não vai embora. Fila da mãe. Ó. Meu Deus do céu. Prefiro evitar a fadiga. Igualzinho a bicicleta do Jaiminho. Pesquisam lá pra vocês verem, pessoal. Jaiminho do Chaves. Só tá faltando um pneu. Aqui é a curva três parmos, tá? Pode pegar a boca. Ai, amor do céu. Cuidado aqui. Tem esse aqui, ó. É? Então não vai, não. Oi, é porra, rapaz. Mida do céu. Que deve ter ouro a porra ali. Ai, amor do céu. Eu vou contar pra você que lá no fundo eu tô vendo uma latinha e você não acredita. Pera aí, pessoal. Porque o meu marido só falou bem assim, ó. Cuidado, amor. Tem espinho. E o resto? Ó a garrafinha aqui na beira d'água. Ai, Deus. Você que luta. Ó a garrafinha na beira d'água, amor. Lá no fundo aqui lá é uma latinha, não é? Ai, que rio bonito. Aqui lá é uma latinha, não é? Aqui lá é. Ó. E essa areia aí tem ouro, hein? Olha aquela lambarinha ali nadando, amor. Olha a lambarinha nadando mesmo, né? Nossa, que lindo. Olha os peixinhos lá. Legal. Não dá pra ver. Ui, minha nossa senhora é parecida. Olha lá, pessoal. Rosca em tudo. Pra frente ainda não consegue ir, não, tá? Aí tem que ser a ponte de 500 metros, né, amor? É. Não é pra atravessar, é pra andar descendo abaixo. É isso aí, pessoal. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Partiu. Minério. É minério, ó. Esperem. É minério. Esperem só um pouquinho. Não é. É minério, tá vendo? Pessoal, fui brincar um pouquinho, né? Falei, amor, deixa eu brincar um pouquinho. Olha aí, ó. Aqui é minério, ó. Olha as escavações que nós fizemos aí, ó. Ó, pessoal. Mas, ó, a gente já tinha achado, né? Olha o tanto de moeda que nós tiramos da terra aí, ó. Olha esse teizinho aqui, ó. Tudo moeda corrente, né, amor? Tudo corrente, pessoal. Tirando daqui, ó. De meio aí, esse prato aí, ó. Sem problema. Resgatado. Né, minha vida? E é isso aí. Vamos lidar com alguma coisa, amor? Partiu. Já o que eu chamo vocês aí? Embara lá. Como é que tá aí, amor? Tá indo. O marco tá bom. Deus te livre. Vou fazer um sinal aqui. Ó, será que é minha moeda, amor? Pessoal. Lá vem, mas chega. Mas, ó. É que a moeda não vai tá confundindo, né, vida? Não. Não, tá aqui. Vem, tu? Com licença aí, ó, ó. Sabe o negócio de trabalho, não é, né? Daqui. Ó. Tem mais aqui, ó. Rebentou. Ó, aqui, ó. Mais uma. Ó, aqui pra mim. Ai! Pernelon. Vixe! É o posto milagre? É uma Nossa Senhora. Aqui, ó. Ó, um crucifico. Acabou. Acabou? Acabou, hein? Machados de fé, né? Um achadinho de fé. Eu acho que veio com correnteza. Que pararam aqui, ó. Aqui encheu tudo de água. É isso mesmo, amor. Opa! Ah, eu tô com a vontade de cair dentro desse rio. Ah, eu também. Ainda mais nesse calor que tá fazendo aqui no Paraná. Mais um sinalzinho, amor. Um. 16. Olha que cola aqui, hein? Tá com a moeda? Vamos lá. Uma expectativa. A gente é pra você vir aqui, né, amor? É horrível. Não vou. Tá bom. Minha calça rasgou o bolso. Aham. O problema não é a calça rasgar. O problema é a calça cair, né? Achei, amor. Achou? Achei. Olha aqui. Olha que pecinha bonitinha. Acho que é um brinco. É. Não brinco? E é prato se brinca ainda, não? Cadê o outro? Ah, eu vou saber. Cadê o outro? No meio do mato. Fazendo ele pro turismo. Tem que achar agora tudo, né? É, uai. Amor, eu não sou prestacional ainda, não. Não é o quê? Prestacional? Mas é isso aí, pessoal. Quem acha a barba cabelo e bigode, não é eu não, hein? Eita, doido. Deixa eu ver se tem alguma coisa, amor. Sim, vai com o outro par, tá por aí? Então, vamos lá, pessoal. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Vamos montar o cenário pra mostrar os achados. Partiu. Vai lavar mesmo? Olha, rapaz. Correndo a égua, hein? Vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês nossos achados. Será que foi trabalho de olho que colocaram ali? Ah, certeza, né? Não foi. Não foi o piscavão que perdeu, olha. Não foi. Hã? Isso aí foi trabalho. Mãe, mas que prato bonito de velho. Meu Deus, quanto piste. Zerado. E a bicicleta, então? Ah, a bicicleta do Jaiminha é terrível. Rapaz, não vou pra casa dele. Olha aí, ó. O cara é um crânio em fazer uma bike dessa aí. Tem que ter pezinho, rapaz. É verdade. Especialista, rapazinho, olha. Só faltou a roda. E essa bolota aqui? O que será que é isso aqui, amor? Pessoal, isso aí eu acho que é aqueles negócios de jogar no asfalto. Meu Deus do céu, meu. E esse monte de moeda aqui? E é tudo corrente, né? Tudo moeda corrente. Eita. Isso aí não tem nem de um real, não? De um real, não. Mas olha, pessoal. Eu acho que é aqueles negócios de jogar no asfalto, ó. Minha lua, sei lua. Vem trabalhar. Ó. Mas deixem nos comentários de vocês pra saber o que é mesmo. E essa bicicleta é sem comentários, né? É do Jaimim. Amor, tem uma que não dá nem pra ver, ó. Amor, tem mais duas moedas aqui, ó. Já pego elas, amor. Dez centavos. Ó. Isso aqui é cinco centavos. Isso aqui, ó. Dez centavos. Minha mão tá mais suja que as moedas. Não tem nem mais nada. Pode pedir nem, amor. Essa outra aqui, ó. Cinco centavos. Dez centavos. Rapaz. Ó. Um centavinho. Agora eu queria passar a perda de mim no comércio. Essa aqui, cinco centavos. Aumentou, hein? Vinte e cinco centavos. Tá, o Juan? Tá ficando bom? Mais cinco centavos. Mais cinco centavos. Meu Deus. Mais um centavo. Agora eu chegar... Se for um nove nove, eu vou dar um nove nove. Ah, sim. Ó. Mais cinco centavos. Mais dez centavos. Mais cinco centavos. Essa pecinha aqui eu achei bonita. Se você quiser achar a sua outra, eu vou achar... Isso aqui é prata, vida, ó. Eu também tô achando. Olha que peça bonita. É um brinco mesmo, rapaz. Olha o piso que você brincou aí, ó. Olha, pessoal. Que diferente, né? Hum, legal. Você tem que ir pra trás, não? Mas esses aqui, ó. Achei ainda no Brasil, um elefante. Uma imagem da senhora parecida, ó. Um rosário quebrado, ó. Essa peça aqui, ó. O que é isso que é, mano? Não sei. Diferente, né? É muito bonita. Um crucifixo. Esse jabutí aqui é americano, ó. E mais duas aqui que não dá pra ver nem com resabrabo. Ó, mais um aqui. Mais um centavo aqui, ó. Mais um centavo. Isso aqui não tem mais o que fazer. Infelizmente, cadê o que tinha que dar? Lá vemos aqui nesse poço com o perigo de cair aqui. Porque aqui diz a lenda aí que é 950 metros só de barranco. Se cair, já é óbvio. Vai parar no Canadá. Vai pro Canadá. Vai ver essa China, no Japão, vai lá pra baixo. Partiu, pessoal. Beijo, amor. Te amo. Até mais, se Deus quiser. Até mais.